...conversar com ele aqui, pra saber na realidade. Enquanto isso, você pode mostrar as imagens dele depois dos outros. Seu nome, irmão, por favor. Josué. Josué. Josué, você é daqui de Turiasu? Sou. Mora já há algum tempo? Mora aqui. É, né? É um trabalho que o nosso prefeito Costinha tá fazendo. Eu acho que excelente, né? Com certeza. Daniela sumiu? Daniela sumiu, né? Você tá surpreso com isso? Estamos surpresos. Surpresos, né? Surpresos e... Nós estamos em novembro ainda, né? É, Daniela... Vai receber a produção. Se tá colocando asfalto agora, imagina o resto depois, né? Tá de parabéns. Com certeza. Ok, então. Tá aí um dos moradores. Eu vou ouvir outro morador aqui também que possa falar a respeito do assunto. Quem se manifesta, por favor. Deixa eu ver aqui. Aqui, meu amigo? Você quer falar alguma coisa? Você pode falar alguma coisa? Pode? Vira pra ali, pra câmera, pra você... Como é que é o seu nome? Daniel Socorres. Daniel, você mora aqui na sede ou você é de algum povoado? Moro aqui no bairro Castanhal. Castanhal, né? Quanto ano você tem? 23 anos. Todos vivido aqui ou você já morou fora? Não, sempre morei aqui. Ah, né? Acompanhei o passo do garoto aí, o grande prefeito Costinha aí. Acabou de ser eleito, ainda não assumiu, mas já tá trabalhando. Isso, o grande feito aqui em Turiaçu, que o restante dos que já passaram por lá nunca fizeram nada e ele tá mostrando que vai fazer e vai fazer muito mais. Tá certo. É lógico que a expectativa é que depois que assuma outras obras importantes, elas com certeza virão aqui pra cidade de Turiaçu. Vai, com certeza. Vai vir? O que que você, como morador, além do asfalto, o que que no momento que você acha que Turiaçu tá precisando? Eu sei que tem muita coisa a pedir, mas se você tivesse que pedir de imediato, o que que você pediria para o prefeito? Água. Água, né? Água. E asfalto? Água, é asfalto. Do asfalto, chegou, tá faltando água agora. Tá faltando água. Tá bom então. Obrigado. Tem outra pessoa aqui com quem eu posso conversar? O senhor que tá aqui. O seu nome, irmão? Fábio. Fábio. Mas se você é de Turiaçu? Não, não. Sou do que é de uma cidade vizinha aqui, mas já morou um tempo aqui já. Já morou aqui. Eu fui surpreendido ontem quando cheguei na cidade, porque eu não sou daqui, eu sou repórter de São Luís, mas já encontrei um trabalho de um prefeito que ainda não assumiu. Tá lhe surpreendendo igual eu fiquei surpreendendo? Faz muito, muito, muito. Eu já moro aqui há um tempo já aqui nessa cidade e isso aqui é um sonho pra todo turiense, viu? Isso aqui, você pode dizer que é uma nova Turiaçu, viu? Tá de parabéns aí o Costinho aí e tenho certeza que quando ele assumir dia 1º, isso aqui vai tá melhor ainda, viu? E muita coisa virá pra esse município aqui, se Deus quiser. Você conhece o prefeito? Conhece, sim. Um grande amigo meu. Sabe que é uma pessoa de rindo, de um cara... Totalmente confiável. Confiável. Eu tenho muita confiança nele e o povo pode acreditar nisso. Tá certo, então. Obrigado. Deixa eu conversar com o prefeito agora. O prefeito também tá aqui. E...